Nós estamos discutindo e aprovando o relatório da comissão externa que está fazendo a repactuação do crime da Samarco, que é a Vale mais BHP Billington, que ocorreu em Mariana seis anos e meio atrás. A tragédia foi enorme. Mortes, o Rio Doce atingido, a lama indo até o mar, os estados de Minas e Espírito Santo sofreram em demasia e sofrem até hoje. E nada ou praticamente nada foi feito para ressarcir ao povo aquilo que eles perderam. Para se ter uma ideia, nem as residências das pessoas ainda foram construídas e elas moram ainda de aluguel pago pela própria Vale e a Samarco. Além disso, a questão ambiental, de infraestrutura, de escolas, praticamente nada foi feito. Então está se fazendo agora uma repactuação para que eles possam finalmente iniciar o pagamento da dívida enorme que eles têm com o povo de Minas e do Espírito Santo. E hoje, coincidentemente, fazem 80 anos que a Vale foi fundada, na época por Getúlio Vargas, em 1º de junho de 1942. 80 anos depois, agora com a empresa já privatizada, a gente viu que ela inverteu completamente a sua função, que era social, de minerar, de produzir aço, de ter estratégia para o desenvolvimento brasileiro. Agora não, só se pensa em exportar minérios e ter um ganho através de um lucro que este ano, este trimestre, passou de 23 bilhões, dando aos acionistas, que são cada vez mais ricos e bilionários, geralmente banqueiros, muito dinheiro às custas desses desastres, dessas tragédias, desses crimes que acontecem a partir da Vale privatizada. Por isso, aprovamos, estamos aprovando um relatório que coloca as obrigações reais para que a empresa possa, de fato, ressarcir o povo mineiro, o povo do Espírito Santo, daquilo que fez e, ao mesmo tempo, fortalecer também um projeto de lei importante que está no Senado, que é o projeto de política de proteção aos atingidos de barragem. Que esse projeto seja aprovado também no Senado é uma outra recomendação forte que estamos dando, neste caso, ao Senado. Que esse projeto seja aprovado também no Senado.